Yuri Meirelles, de 22 anos, é o primeiro nome confirmado para a 15ª edição da Fazenda 15, que se inicia em 19 de setembro. Ele nasceu no Rio de Janeiro, é empresário e modelo. Yuri ficou conhecido nacionalmente após participar do clipe polêmico de funk-rave da cantora Anitta, em que ele recebe uma simulação de sexo oral. Ele disse sobre a sua entrada na Fazenda. Fiquei muito feliz com a oportunidade. Espero conhecer uma galera maneira e fazer novas amizades. Vou aproveitar cada momento lá. Estou lá para me divertir e vou jogar o jogo. Espero, se Deus quiser, sair com esse prêmio de 1,5 milhões para casa. E Yuri acumula mais de 215 mil seguidores em seu perfil do Instagram. O novo participante de A Fazenda costuma compartilhar fotos de seus looks, paisagens do Rio de Janeiro e até mesmo momentos do seu dia a dia, como treinos e passeios na praia. O novo peão começou a trabalhar aos 16 anos com sua mãe. Ele começou a cursar a faculdade de publicidade e propaganda, mas trancou o curso para se dedicar à empresa da mãe, ao lado do irmão. Após a participação no clipe de Anitta, ele passou a investir na sua carreira de modelo e influenciador. Vamos aguardar para conhecer o melhor no dia 19 de setembro, quando inicia A Fazenda 15.